A essa hora você já deve estar sabendo que o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio em decorrência de sua declaração comparando a ação de Israel à faixa de Gaza ao Holocausto já tem apoio de 113 deputados federais. A iniciativa é liderada pela deputada Carla Zambelli. Para os parlamentares, a fala do petista se configura como crime de responsabilidade de acordo com o artigo 5º da Lei 1079, de 1950, que estabelece são crimes de responsabilidade contra a existência política da União cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. A lista de deputados que assinam o impeachment você encontra na descrição deste vídeo. E se você ficou bem informado com esta notícia, clique no joinha, se inscreva no canal e envie essa notícia para que outros também sejam bem informados.